Olá, boa tarde, seguidores que acompanham a página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. Nesse momento, na estrada que liga Vajota Angelim, o veículo em chamas, o veículo pegando fogo, está praticamente destruído, não se sabe de quem é esse veículo, veículo em chamas agora, na estrada que liga Vajota, a sede de Vajota, a localidade de Angelim. Assim, parece ser um veículo, tudo indica que seja um veículo sedã, não dá para saber a marca, nem o modelo, mas tudo indica que é um veículo sedã, nesse momento, em chamas, aqui na estrada que liga Vajota, a Angelim. A polícia militar já foi acionada, está vindo para o local, não se sabe ainda a procedência do que se trata, mas segundo as primeiras informações, há relatos de que teria um corpo dentro deste veículo em chamas. Segundo informações de populares que passaram aqui pelo local, teria um corpo dentro deste veículo em chamas. Não sabemos a veracidade, não há confirmação, apenas segundo populares, havia um corpo dentro deste veículo em chamas. Nesse momento, você confere imagens ao vivo, estamos ao vivo na estrada que liga a localidade de Angelim, bem próximo aqui, bem próximo, bem próximo, populares informaram deste veículo em chamas, e que supostamente, supostamente, informação extraoficial, de que teria um corpo dentro deste veículo. Não se sabe a real situação, se realmente procede que teria um corpo dentro deste veículo ou não. Você vê imagens ao vivo, aqui as margens da estrada que liga a Vajota a Angelim. O veículo já está parcialmente, quase completamente, ou pode-se dizer, completamente destruído. Não se sabe o horário que isso começou, o certo é que há poucos minutos, populares passaram aqui pelo local e constataram este veículo aqui abandonado e em chamas. Tudo indica que está com pouco tempo, com alguns minutos, que este veículo está aqui ainda em chamas. Parece que seja um veículo sedã, não sabemos ainda qual é a marca deste veículo, de onde é este veículo, de qual cidade. As informações iniciais, é que este veículo teria um corpo dentro deste veículo. Informação extraoficial, não é nada oficial, não estamos afirmando. Apenas segundo populares, passaram aqui pelo local e afirmaram que teria um corpo dentro deste veículo. Veículo este que está em chamas aqui, as margens da estrada que liga a Vajota, a localidade de Angelim. Polícia Militar acionada, está vindo para o local e você acompanha imagens ao vivo. Polícia Militar já foi acionada para o local. Polícia Militar, que é um veículo sedã. É um veículo sedã, é um veículo sedã. A gente não sabe a marca dele. Mas o certo é que já está destruído. Já está vindo para o local. Pode olhar ali não. Eu acho que... Eu vou andar, eu vou andar, vai embora, vai embora, pô, não tem medo, eu tenho medo de nascer, eu tenho medo de nascer, meu medo. Eu vou andar, 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 eu vou andar A CIDADE NO BRASIL Para você que está entrando agora Estamos Na estrada que liga VARJ Alocada de Angelim Segundo informações, esse veículo em chamas Teria um corpo na parte interna Não sabemos a veracidade Da informação Os populares passaram aqui pelo local Constataram esse veículo em chamas E segundo os populares Teria um corpo dentro desse veículo A polícia militar já foi acionada É um veículo sedã É um veículo sedã Tudo indica que seja um Aparentemente Um Siena, Grand Siena Provavelmente Provavelmente, muito semelhante a um Grand Siena Veículo destruído Nós vamos aguardar Maiores Informações Alguns populares já se aproximaram aqui do local Há relatos De que Esse veículo foi trazido pra cá E que teria um corpo Na parte interna Aí você acompanha as imagens Aqui as margens Da estrada Que liga o Vajota Alocada de Angelim Bem próximo Bem as margens mesmo Da estrada Aqui você vê a estrada Liga o Vajota Angelim E logo aqui O veículo em chamas Um veículo sedã Nós vamos encerrar a live por aqui A qualquer momento Mais informações Sobre este caso Nosso apoio cultural Lojas Ipe Eletro Lá em Vajota Guaraciabe Croatá Paulino K Melhor concessionário da região Em Vajota Mercantil Sextão Do Lá O Leopoldo Em Ririutaba Próximo ao Galpão dos Feirantes Cleone Ximenez Em empreendimentos Em Vajota E lojas Águia Com super promoção De material de construção A qualquer momento Mais informações Sobre este E outros casos Dentro da página Roberto Lira No Facebook Youtube Instagram Instagram